Eu fiquei tão feliz de ver a Carol de volta. Eu também. Sei lá, mas a Carol passou uma coisa tão boa. Acho que todo mundo se sente mesmo. Até eu que não moro no orfanato acho ela bem gentil. O meu vestido. Gostou? Pode ir tirando esse sorrisinho de beça da sua cara. É isso aí. Por que vocês tão falando assim comigo? Tá todo mundo sabendo de tudo. De tudo o quê? A Teca confessou que foi você que mandou ela descobrir todos os nossos segredos. Eu... Não adianta gaguejar não, tá, Maria? A gente te pegou agora. Você usou a Teca pra ferrar com a gente? Vocês não... O que você falou pra eles, hein, sua mentirosa? Fica calma, Teca. Não briga com ela. Eu brigo com quem eu quiser. Você vai negar o que você fez pra variar, né? Sua cara. Alguém tinha que estar gravando isso. É, Thiago... Deixa comigo. Vai logo, Maria. Assume logo o que você fez. Deixa, Pata. Ela é covarde demais pra isso. A Maria, ela sopronta pelas costas. Na hora de olhar na nossa cara, ela fica do tamanho de um ratinho. Se liga, Bia. Você acha mesmo que eu tenho medo de vocês? É o que parece. Então tá. Eu confesso. Fui eu que tive a ideia de publicar todos os segredos de vocês no Jornal da Escola. Sabia. E sabe por que que eu assumo? Porque não vai dar em nada. Como pode. Você tem noção o que aconteceu com a gente por causa disso? Eu não tô nem aí com vocês. Vocês mereciam ainda até mais, depois de tudo que vocês fizeram com a minha chapa do Grêmio. Você é muito ruim, Maria. Será que você só consegue pensar em você mesma? Isso não vai ficar assim. E você vai ter o troco. Vai. Vão falando. Podem falar o que vocês quiserem. Porque eu tô pouco me lixando. Eu odeio todos vocês. Odeio. Porque vocês não passam de órfãos inúteis. Agora eu quebro a cara dela, né, Pata? Vem, Pata. Pode vir. Quem sabe assim você não compensa a falta de atenção que você teve dos seus pais. Ah, é mesmo. Como eu pude me esquecer que você não teve pais? Não, não, Pata. Me solta. Vai logo. Você tá me machucando. Eu deveria te machucar de verdade. Você quebrou o nosso acordo. Que acordo? Não era pra você falar nada pra ninguém, sua traidora. Tá, mas você também não me disse que ia publicar os segredos no jornal. Ah, e você acha que eu ia fazer o quê com os segredos? Ouvir da risada? Ah, não sei. É óbvio que eu ia usar as informações pra prejudicar todo mundo. E eu lá ia saber? Você é duas caras, Teca. Uma hora você é minha amiga e outra hora você é amiga deles. Eu não sou sua amiga. Agora você não é mesmo. Você é a minha inimiga. E sabe o que eu tenho pelos meus inimigos? Pena. Mariana, deixa ela em paz. Ai, não se entrou medo em que essa conversa aqui ia comigo. A gente não vai deixar você ficar aterrorizando a Teca só porque ela contou tudo. E vocês vão fazer o quê pra me impedir? O que for necessário. Parece que vocês esquecem que vocês não podem encostar um dedinho em mim. Você é podre, por dentro e por fora. Podre é você, garota. Quem ainda fede o esgoto da rua onde morava? Maluca! As controla! Ela quer que a gente perca a cabeça e ela sai ganhando. Mimadinha retira! Como é que é? Não vale a pena, Tana! Ah, se eu fosse você, eu quebrava a cara dela. Mia! Ah, é! Pare com isso! Menina! O que que tá acontecendo aqui? Foram elas que começaram. Mentira! É sério, Carol. Não foi a gente. A Maria que ficou provocando. Não me interessa quem começou. Eu estou terminando agora. Olha. Olha o meu vestido. Olha o que vocês fizeram. Aí a culpa é toda sua. Minha? Eu só tava tentando separar a briga. Esse vestido nem é seu. Gente, peraí. Vocês vão começar tudo de novo? O que que é isso? Por que brigar desse jeito? Eu não tenho que dar satisfação pra você, Carolina. Você não faz uma faxineira. Você não faz uma faxineira. Eu não tenho que ir para você. Tchau, tchau.